Na Argentina, milhares de empregos simplesmente desapareceram por causa da crise econômica e das medidas restritivas contra a pandemia. Na série especial de hoje, você vai ver a história de pessoas que foram morar nas ruas recentemente durante o governo de esquerda do presidente Alberto Fernandes. A Avenida 9 de Julho, um dos lugares mais conhecidos de Buenos Aires. Ponto de parada para turistas, palco da cultura argentina. A dura Avenida 9 de Julho, lugar de pessoas que estão assim. Um retrato da dificuldade em que o país está mergulhado. A Argentina vive um dos seus momentos mais dramáticos. A pobreza só cresce por aqui. O principal instituto de pesquisas do país mostra que cerca de 19 milhões de pessoas estão nessa situação. Quatro em cada dez argentinos são pobres. Um em cada dez está na miséria. Para muita gente, a única alternativa é essa aqui, viver nas ruas, pedir ajuda. Há moradores de rua por toda a parte de Buenos Aires, deitados nas praças, debaixo das marquises, na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino. A explicação que o morador de rua encontra para definir a realidade em que vive é direta. Estou em situação de rua. Me ajuda? Que Deus te abençoe. Diz a placa carregada no peito. Ele aceita conversar com a nossa equipe. Christian tem 35 anos e há quase dois faz das ruas de Buenos Aires a própria morada. Antes não era assim. Ele tinha um emprego. Tinha onde ficar. Eu trabalhava numa fábrica de janelas de alumínio, mas com a pandemia, cem empregados foram demitidos e eu fui junto. O dinheiro acabou e estou na rua. Com voz tranquila e jeito calmo, Christian conta que a vida nas ruas é algo que o assusta. A rua é muito perigosa. Você fica inseguro o tempo todo. Sobre como foi para ele tomar essa decisão, a de pedir esmolas escrevendo um cartaz. Ele conta que estava sem alternativas. Foi a única opção. Nunca tive problemas com drogas. Nunca tive problemas com a polícia. Não sou criminoso, mas não tenho trabalho. Preciso comer. Nos despedimos. Entre os carros, entre os olhares dos motoristas, Christian segue pelas ruas desta Buenos Aires, que às vezes passa despercebida para quem vem de fora. Segundo dados oficiais, cerca de 2.500 pessoas vivem nas ruas da cidade de Buenos Aires. Pelo menos um terço passou a essa condição durante a pandemia. Estamos na Avenida Corrientes, um importante centro cultural de Buenos Aires. Durante a noite, a avenida fica lotada, principalmente por causa dos vários teatros, dos espetáculos em cartaz. É um local cheio de turistas. É também o local escolhido de muitas famílias que foram morar nas ruas, como a do Mário. Ele, a mulher, Diana e os três filhos. Desde que perdeu o emprego, Mário não tem renda suficiente para arcar com os gastos básicos. Eu perdi meu emprego há cerca de um ano e meio e de lá para cá não consegui mais nada. A situação foi piorando e vim parar na rua. Antes disso, Mário, Diana e as crianças moravam num apartamento alugado em Buenos Aires. Alugamos um apartamento novo. Tínhamos como comprar comida, roupas, brinquedos para as crianças. A Diana conta que a situação piorou nos últimos meses e que está cada vez mais difícil ter dinheiro para comprar alimentos. Às vezes não temos nada para comer, diz ela. O emprego que o Mário perdeu era numa agência de entregas, onde trabalhou por 12 anos. Nesse tempo, conta que vinha na mesma Avenida Corrientes, onde hoje pede ajuda. Ele tem 37 anos. Diz que nunca imaginou viver numa situação dessa. Nunca pensei em ficar assim. Não gosto, mas o que eu posso fazer? É difícil, as crianças pedem as coisas e eu não tenho nada, nenhum dinheiro. Aos 24 anos de idade, Diana lamenta que a crise argentina tenha empurrado a família para a miséria. Caminhávamos pelas ruas, parávamos no obelisco. Agora, temos que ficar aqui pedindo o que comer. Os filhos de 3, 5 e 8 anos estão sempre juntos dos pais. Mas o mais velho deixou de frequentar a escola. O motivo, segundo o Mário, é que a família não tem mais um endereço. Diana afirma que parece impossível sair dessa situação de rua. E critica o governo de esquerda do presidente Alberto Fernandes. O governo não é bom para os pobres, não nos ajuda. O desemprego é crescente em todo o país. A inflação disparou. No acumulado de 2020, passou dos 50%. O poder aquisitivo do trabalhador cai mês a mês. Em agosto de 2021, a população voltou às ruas pedindo que o governo de esquerda de Alberto Fernandes adote políticas de estímulo à economia e que promova a geração de empregos. Mestre em finanças, Fausto Espotorno não acredita que a política adotaria. Que a política adotada pelo atual governo consiga trazer melhorias para a economia do país e, por consequência, para toda a população. O governo argentino hoje não tem nem os recursos políticos nem econômicos como para enfrentar reformas estruturales que é o que precisa da economia argentina. Tem que emitir menos dinheiro. Para emitir menos dinheiro, tem que gastar menos. Porque se não tem controle sobre o gasto... Para o ano que se inicia, a família de Mário espera melhorar de vida. Mas para muitos argentinos que foram morar nas ruas, essa parece ser uma realidade ainda distante.